Voltamos a falar sobre a mulher acusada de agredir o próprio cachorro até a morte. Ela falou pela primeira vez, contou que está arrependida. O que a gente quer saber, o que aconteceu naquele dia? Naquele dia eu cheguei em casa, foi um fato isolado. Eu fiquei muito nervosa, porque a cachorrinha tinha feito cocô e xixi em tudo no local, feito em cima do ar-condicionado, e aí eu realmente, eu não pensei na hora de fazer, eu não tive noção do que eu estava fazendo, eu não tive noção, eu só fui ter noção depois que eu tive conhecimento do vídeo, e eu não tive realmente a noção do que eu estava fazendo, e foi um fato isolado. Você está arrependida? Sim, estou arrependida, muito arrependida. Perdi tudo, perdi minha casa. Sofri ameaça, eu não apareci antes, porque eu estou sob proteção, que eu estou sofrendo ameaça constante, eu e minha família. Por esse motivo, não por esse momento algum, fui foragida. E não sou eu que estou postando nada, eu não posto nada. Eu não tenho contato pela internet, eu não tenho contato com o telefone, com ninguém, com ninguém, com meus familiares. Nunca postei nada na internet, não sou eu. Tudo meu foi cancelado, já está nos autos. E não fui eu, nada da internet, nunca foi. O que aconteceu ali? Você ficou com raiva do cachorro? O que que houve? Naquele dia foi um momento, eu nunca tive depressão, nunca tive problema psiquiátrico nenhum. Nunca fiz tratamento, nunca sempre fui uma pessoa normal, nunca tive confusão com ninguém. Os problemas começaram, não foi de cachorro, foi realmente de vizinhos mesmo, que eles fizeram mudança muito tarde e faziam muito barulho. Eram duas horas da manhã eles parafusando, fazendo barulho. Isso começou, depois disso, eles não falavam bom dia mais para a gente. E eles procuraram algo realmente para me prejudicar. Eu errei, eu fiz, eu agredi realmente o cachorro. Estou arrependido e vou pagar pelo que eu tiver que pagar. O que o juiz determinar, eu estou pronta para cumprir. Não vou fugir, não estou fugindo em momento algum. E não vou fugir, eu vou colaborar com o psicólogo, eu, minha filha, meu esposo, todos nós. Eu só não apareci porque eu sofro ameaça de morte o tempo todo. Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir.